Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Marcelo, sou numerólogo e hoje eu vou falar sobre o nome Alexandre. Lembrando que na avaliação numerológica também é levado em conta o sobrenome, tá? Eu aqui falo dos primeiros nomes, os nomes assim, piores que existem na numerologia. Então aqui eu escolhi um dos piores aí que todo mundo fala Alexandre. Lembrando que se você se chama Alexandre, não leve para o lado pessoal. Isso aqui é a energia, é a vibração do nome, porque cada letra, de cada nome, de cada pessoa tem uma vibração numérica. Isso é um padrão universal que seguimos aqui da tabela, a tabela cabalística, universal. Cada letra com seu respectivo valor numérico. Então eu já fiz aqui, deixei preparado para o vídeo não ficar longo, né? Então aqui, gente, olha, por que que o Alexandre, a vibração do nome Alexandre, eu particularmente, jamais, jamais colocaria o nome do meu filho Alexandre? Porque lembra aí também o Alexandre o Grande, né? O homem que mais matou aqui na face da Terra, gente. Olha só, se você pesquisar aí, eu afundo a história, não apenas no Google, em livros, em biblioteca, a cebos, eu vou em tudo que é lugar. Olha, gente, aqui, ó, esse 13 aqui que se formou no início, o A1, o L3, forma o número 13. Esse número 13 é um dos mais perigosos, forma o arcano da morte, a vibração logo de início aí, ó, com esse nome Alexandre. E depois, na sequência, vem o 35, que fala de sofrimento físico. Depois aí vem o 56, ó, acidentes, acidentes, é, perda da própria vida, pode ser através de assaltos, ó, vibrações muito ruins. E depois vem o 61, isolamento, afastamento da vida social. 15, o diabo, traições, intrigas, desavenças, desuniões, ó, tudo que ele gosta, ó, 54, uniões infelizes. Geralmente, é aqueles casamentos em que a pessoa fica presa e, às vezes, fica difícil sair e fica por anos, ó. Às vezes, a pessoa tá casada e você pensa que ela tá feliz, mas não tá, esse arcano aqui fica vibrando, ó. Tanto o 54, quanto o 45, também é muito ruim. E a única coisa aqui, de bom, que tem no número Alexandre, que o que sobressai todos os uns, né, é o, aqui o 42, que é prosperidade e abundância. Depois, em seguida, aqui, ó, vem o 25, isolamento, vida conturbada, afastamento, acidentes. Gente, esse nome é muito ruim, esse nome Alexandre, não é à toa que muitos aí, ou é chamado de Ali, que também fica ruim, ó. Se você colocar o apelido, fica o 1335, vibrando, é um nome muito ruim. E depois aqui, ele ainda tem uma sequência, 555, que fala em instabilidade pessoal e vida financeira. Muita dificuldade aí, é, mudanças indesejadas na vida profissional, na vida financeira. E também aí, muitos, é, essa sequência aqui, ela é, a pessoa tem que tomar cuidado com acidentes, tá, gente? É muito perigosa. E logo no final aqui, ó, dá um 39, que aqui eu já reduzi, né? Mas dá um 12, 3 mais 9, 12, que aí o 12 no tarô é a carta do enforcado ou pendurado, que mostra sofrimento físico, uma pessoa em sofrimento. Então, o nome Alexandre aí, é um dos mais, que vibra negativamente, gente. E, eu sei que você vai dizer, ah, mas eu conheço muito Alexandre que é próximo, muito Alexandre que é feliz. Gente, eu tô falando aqui de energia, e conforme a pessoa aí conduz a sua vida, tá? Mas, de acordo com a numerologia cabalística, o nome Alexandre é considerado um dos piores nomes, como vocês podem ver aí, né? Então, fique atento, faça seu mapa numerológico, desenvolva a sua assinatura de poder, pra tirar esses arcanos aqui, ó, esses arcanos ruins. Por isso que é importante o sobrenome, a sua data de nascimento. Pra gente fazer a avaliação numerológica, e você prosperar na vida, evitar bloqueios. Bloqueios que não são fáceis aqui, pra ser humano passar, hein? Então, boa sorte aí, pra você!